É o Grupo Elianai, claro, trazendo soluções em telefonia e internet. Elisa? O que era ótimo tornou-se ainda melhor. A Claro turbinou a internet. Nos planos Claro Online Max, agora o cliente tem a melhor experiência de internet no smartphone. Por exemplo, no plano Claro Online Max, 100 minutos de 2GB, a franquia aumentou para 3GB. Para usar como quiser, venha nos visitar. Claro Online.